Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um aplicativo aí pra vocês instalarem no Xbox de vocês, o Amazon Prime Video. Então se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal pra apanhar sempre a gente, vídeos novos todas as quartas e sábados aqui no canal, e sem mais enrolação, bora lá pro vídeo! O que é o Amazon Prime Video? Como sempre, vai confirmar os seus dados, vai carregar de novo, e aqui você seleciona, provavelmente se você tiver só um videogame, vai aparecer aqui, então no caso aqui eu vou colocar o Xbox One, e aí eu clico em instalar agora, ele vai dar ok, tudo bonitinho, foi show de bola aqui ó, você já possui esse aplicativo, tudo show, show de bola, lembrando que esse aplicativo aqui galera, a versão dele é pra Xbox Series e Xbox One, tá bom? Então agora a gente vai lá pelo videogame, que também tem uma maneira lá, bom galera, agora pelo videogame, você vai vir aqui e colocar, por exemplo, Amazon, vamos ver, Amazon Prime, vamos ver aqui ó, aí ó, ele aparece aqui ó, Amazon Prime Video, tá? E aí aqui é simples, como eu já instalei, como vocês viram, já instalei por lá mesmo, ele já instalou no meu videogame, então, se você quiser, se você não quiser fazer aquele esquema, você só vem aqui, e aqui, e por aqui você adquire ele, e instala o aplicativo no seu Xbox. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixa aquele seu like, se inscreve no nosso canal pra acompanhar sempre a gente, vídeos novos todas as quartas e sábados, e tamo junto, é nóis que tá no Sifica, abraço por trás, beijo no popote, e fui!